E bom rapaziada, agora que Zoro despertou seu hack do rei e derrotou o King no combate mano a mano, será que ele está mais forte do que o Mihawk? Será que ele já está apto para alcançar o título de melhor espadestino do mundo? Para descobrir isso, chega mais que nesse vídeo, a gente vai analisar o atual poder de Zoro e de Mihawk para descobrir qual dos dois é mais forte atualmente. Então, se você já curtiu o tema, deixa o like de início, que é bem importante, depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, de início, bora analisar a força de Zoro atualmente. Bom, o espadachim talvez teve um dos maiores aumentos de força entre todos os membros do Chapado de Palha, pois antes de pisar em Wano, ele no máximo estava em um nível acima de um vice-almirante. Já após o arco de Wano, ele conseguiu aumentar sua força em um tamanho tão grande que conseguiu superar os poderes de um comodante de Yonko. Ao chegar em Wano, tivemos a incrível revelação de que Zoro possui o hack do rei, uma habilidade tão apelona que dá ao seu usuário a capacidade de atacar os outros por meio de sua pressão. E se já não bastasse, ele também despertou o modo avançado do hack do rei, tanto é que ele só conseguiu derrotar o King e fazer um corte no Kaido graças a essa habilidade. E mano, o hack do rei avançado não é uma habilidade qualquer, pois pouquíssimas pessoas até o momento demonstraram a capacidade de alcançar esse nível, ou seja, o Zoro está muito cabuloso. Além do mais, quando falamos na parte defensiva, ele tem demonstrado feitos aterrorizantes. O principal deles foi quando tancou o golpe concentrado da Big Man e do Kaido ao mesmo tempo. E após essa batalha, ele conseguiu vencer o King mesmo após ter passado por essas lutas intensas contra os Yonkos. E olha que o King está facilmente no mesmo patamar de força que o Marco e o Katakuri. Então, com essa análise, deu pra notar que o Zoro realmente faz jus ao seu título de comodante do Yonkou, Monk de Luffy. E bom, seguindo, vamos falar agora de Drácula e Mihawk, aquele que deve ter um título de melhor espada-shira do mundo. Quando ele nos foi apresentado, lá no início do anime, ele já chegou com dois pés na porta quando sozinho acabou com toda a frota de navios do pirata Don Krieg, que era considerado o capitão pirata mais forte de todo o West Blue. E olha que isso não é qualquer coisa, pois o Don Krieg realmente possui uma tripulação enorme e muito mais forte do que as tripulações que existiam no West Blue. Mas seu maior feito em batalha foi quando foi revelado que ele duelava de igual para igual com o Shanks, quando ainda tem os dois braços. E cara, pra quem acha que o Mihawk era o saco de pancada do Ruivo, está totalmente enganado. Pois quando o Shanks foi conversar com o Barra Branca, ele mostrou a cicatriz que Titch havia deixado em seu olho. E pra dar uma ênfase maior de que essa cicatriz realmente havia sido feita pelo Titch, Shanks se deu ao trabalho de deixar claro que não havia sido feita pelo Mihawk aquela cicatriz. Ou seja, Shanks teve que enaltecer seu rival, pois o Barra Branca sabia que o Mihawk era o único capaz de fazer isso com o Ruivo. Mas enfim... Não tô me sentindo muito bem agora. Você veio lutar, não foi? Hum... Eu não tenho o menor interesse em desafiar quem perdeu o braço esquerdo. Analisando esses pontos que a gente levantou, é evidente que o Zoro demonstrou feitos mais notórios do que o Mihawk, pois além de peitar dois Yonkos por um certo tempo, despertar o Haki do Rei Avançado e derrotar um comodante de Yonko, é claro que o Zoro demonstrou mais feitos do que o Mihawk. No entanto, o óleo de Falcão ainda está longe de ter demonstrado seu real poder. E só pelo fato de saber que ele lutava de igual para igual com o Ruivo, a gente sabe que ele possui um poder absurdo. Portanto, mesmo que o Zoro tenha alcançado feitos tão incríveis, em nenhum momento ele demonstrou um certo orgulho ou arrogância em relação ao seu poder. Em nenhum momento, ele chegou a mencionar que já estava apto a alcançar o seu título de melhor espadestinho do mundo. Ao invés disso, o Zoro ainda continua navegando com o Chapa de Palha para ficar ainda mais forte. Ou seja, o Mihawk continua sendo superior e muito ao Zoro. Porém, é questão de tempo até que o nosso Solador supere as habilidades do Zoro de Falcão. Mas é claro que essa apresenta a minha opinião e você tem total direito de discordar. Então, se você acha que o Zoro está mais forte, comenta aqui embaixo, beleza?